Estamos com o Nilton Theodoro, do movimento da Frente Popular. Ô Nilton, teve agora uns fiscais acompanhados de policiais. O que eles vieram fazer aqui? Eles vieram tirar as faixas, nós, que estão no pé das árvores. Eles vieram tirar as faixas, que estão no pé das árvores aqui. Segundo eles, isso é o pós-pósito do município. Só que lá no Barreiro, eu passei lá agora, lá no posto de saúde, existe uma faixa lá da prefeitura também, na árvore. Então, o pós-pósito do município em Francisco, não é o mesmo que baixa em Chico. Eu acho que o exemplo começa da administração pública, começa de cima para baixo. Aí sim, as coisas vão funcionar. Mas o jeito que eles estão aqui, aproveitando a oportunidade, que é através de uma manifestação pacífica que nós estamos fazendo, então não cabe a eles virem cá e tentar fazer da maneira que eles querem fazer, sem que o exemplo comece de cima para baixo, é deles. Você está achando que isso é uma retaliação? Bom, eu acredito que é uma retaliação sim. A partir de ontem nós colocamos um boneco aqui, eu acho que isso já está, já fundiu para a cidade inteira, o povo realmente está insatisfeito com ele, quer a saída dele, e nós como cidadãos também de bens, as nossas crianças também é a saída dele, que fosse ontem. Não amanhã, que fosse ontem. Mas que o boneco que está ali, né? Vocês colocaram um boneco, O que vocês vão fazer com esse boneco, com esse boneco aí? Toda época, após a, durante a Páscoa, a gente queima um boneco. E desde os primóvios. E amanhã, a partir das 13 horas, nós queimamos esse boneco também na Avenida Paraná. É, para passar o povo, já estão 500 dias já, E o buraco ainda não foi fechado. 500, aliás, 500 dias que o buraco não foi fechado. Já vão completar dois anos em fevereiro do ano que vem. E que boneco que é esse? Me mostra esse boneco. Chega aí. Ah, o motivo então é esse? Você acha que o motivo da retaliação é esse? Eu acredito que o motivo seja esse. Porque não tem outro motivo. Porque antes de tirar as faixas daqui, Deve tirar as faixas que a própria prefeitura colocou, Lá no bairro de Niterói. Eu passei lá agora, filmei e fotografei, E tá aqui comigo aqui. Talvez seja o motivo. Porque isso é repercussão bastante no Facebook, Nas redes sociais, tá repercutindo mesmo. Entendeu? É isso que esse nome dá insatisfação do povo de Divinópolis. Não tem nenhum movimento político por trás disso? Nenhum. Não tem nenhum partido patrocinando isso? Não tem nenhum partido patrocinando. É o povo aqui representando por uma pequena parcela Que faz parte do povo também e quer sair desse mesmo. Uma pequena parcela colhendo assinatura. Mas quantas assinaturas vocês já têm? É, nós estamos acima de 12 mil já. A meta já tá boa. Mas nós vamos querer mais antiquinha ainda. Se Deus quiser, que Deus há de querer. Um abraço aqui. Um abraço aqui. Um abraço aqui.